O que é essa de cristal tá estupando mulher aqui, mano? Cara, isso aí é coxa, o bagulho é dar madeirado e depois meter bala, se foda. Pra acabar com esse filho, ele tá curto, só vou dar um tiro na cabeça dele. Vamos lá essa porra, velho. É, daqui a pouco tá na hora de eu ir embora. Você não queria falar comigo? Lógico que eu quero. Foi muito bom da última vez. Assustando? Vem aqui comigo, cara. Pô, que presepada é essa aqui? Agora é destruir pra mulher? Vem cá agora. Passe. Vai, vai, vai. Vai, vai, filha da puta. Vai, vai, filha da puta. Vai logo, caralho. Filha da puta. Meti aí. Tá aqui. Esse filho da puta morto, tu tirou na cabeça. Espera aí, espera aí. Ô, filho da puta, levanta aqui. Vai, vai, vai. Vai, filha da puta. Fica aí. Vai pra lá, desviado aí. Vai pra mim, seu filho da puta. Levanta a cabeça. Vai, seu app de vídeos curtos.